Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é dia do goleiro, por isso eu trouxe aqui um vídeo muito especial. Mas antes de tudo, claro, quero deixar o parabéns para cada um de vocês que ama tanto essa posição. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais defesas de todas essas pedras que estão aqui no nosso cenário. Vocês não podem perder, se vocês não conhecem alguma das feras que estão aqui, vocês vão conhecer hoje, beleza? Então já deixa o like no vídeo porque deu muito trabalho para editar e não esquece de se inscrever no canal. Combinado pessoal? Se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 I'll be a super hero I'll be a super hero I'll be a super hero Hand on the wheel, got my pistons pumping All 800 horses running 125 in the middle of the night Got my engine thundering Dream machine, racing queen I'll take you wherever you wanna go Let's blow us down, break the speed of sound Tonight, we all know how to run We dream machine, racing queen You make my heart, I believe You make my heart, I believe Dream machine, I'm racing queen You make my heart, I believe You make my heart, I believe Forever on my heart, I believe Blue lights flashing behind me Dream machine, racing queen You make my heart, I believe 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 Born to light, Mustang 65 Got that V8 engine with a fuel injection Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí